Fala pessoal, tudo bem? É o professor Arthur Lima aqui. Tô gravando esse vídeo pra explicar pra você como é que a FCC faz aquele cálculo da nota objetiva das suas provas, tá? Em particular das provas de tribunais, beleza? Pra te mostrar então isso aí, vamos tentar fazer isso de uma forma bem rápida e bem objetiva pra você entender e ver como você pode utilizar isso aí, como você pode utilizar essa informação a seu favor, você que tá se preparando aí pra concurso, faz o seguinte, vem aqui na tela comigo pra eu te mostrar então como é que acontece, tá? Basicamente é o seguinte, pessoal, quando você pega uma prova da FCC, ela geralmente tem lá a prova de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, e aí, aqui é um caso bem comum em provas de tribunais, ó, 20 questões gerais e 40 de específicos, e com peso 1 pra questões de conhecimentos gerais e peso 3 pra conhecimentos específicos, beleza? Aí, a FCC, ela geralmente dá uma formulazinha que ninguém entende lá no edital, que é essa daqui, ó, é a de cálculo da sua nota padronizada, tá? Fórmula pra calcular a sua nota padronizada. Pra calcular essa fórmula, você leva em consideração aqui, ó, o número de acertos que você teve, a média de acertos dos candidatos, o desvio padrão dos acertos dos candidatos. Depois você multiplica isso aqui por 10 e soma 50 unidades. Quase ninguém entende essa fórmula e é natural mesmo, e é isso que eu quero tentar te explicar, mostrar, mostrando numa situação real, beleza? Vamos, então, fazer isso numa situação real, e aí, pra isso, eu já vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou adaptar ela pra situação que você deve pra situação de cálculo da sua pontuação final, porque aqui você usa ela pra calcular a sua nota padronizada de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Só que depois, o próprio edital fala que você vai calcular a nota de conhecimentos gerais e vai multiplicar por 1. Vai calcular de conhecimentos específicos, multiplicar por 3 e vai somar tudo isso. No fim das contas, essa formulazinha se transforma nesse monstrengo aqui, ó, essa fórmula enorme aqui da pontuação final, tá? Que você vai pegar, então, ó, vai multiplicar por 1 os seus acertos na prova de conhecimentos básicos, menos a média que os candidatos acertaram na prova de conhecimentos básicos, dividido aqui pelo desvio padrão de conhecimentos básicos. E aí você vai multiplicar por 10, somar 50, e aí vai ter ainda aqui, ó, 3 vezes o acerto, o número de acertos na prova de conhecimentos específicos. Aqui você tem a média de conhecimentos específicos e aqui o desvio padrão. Pra você entender isso aqui melhor, vamos colocar uma situação real, tá? Isso aqui, ó, imagina um candidato que ele acertou 19 das 20 questões de conhecimentos básicos e ele gabaritou conhecimentos específicos. Com isso daqui apenas, você não consegue calcular a nota desse candidato, a pontuação final. Porque veja que na fórmula entra aqui a média dos candidatos e o desvio padrão dos candidatos. Ah, professor, eu não tenho ideia do que é desvio padrão, não sei calcular a média, não tem problema, tá? Pra começar, deixa eu primeiro te mostrar como é que é o cálculo, depois eu te explico melhor o que é esse desvio padrão aqui em particular. Veja o seguinte, a FCC, tá? A FCC é que vai te dizer, é ela que vai calcular, na verdade, qual é a média e qual é o desvio padrão e é ela que vai fazer o cálculo. Ela não publica normalmente qual foi a média e qual foi o desvio padrão dos candidatos, tá? Ela vai olhar lá todo mundo que fez a prova de conhecimentos básicos, por exemplo, e vai ver que, em média, eles acertaram 12 das 20 questões. E na prova de conhecimentos específicos, em média, os candidatos acertaram 28 das 40 questões. Não quer dizer que todo mundo acertou 28 ou que todo mundo acertou 12, né? Isso aqui é média, ou seja, teve gente que acertou mais, teve gente que acertou menos. Isso daqui aconteceu na prova do TRT, tá? Na prova do TRT da 18ª região, TRT de Goiás, tá? Foi isso daqui, média em torno de 12 e média em torno de 28 aqui. O desvio padrão é a FCC que calcula também. Isso aqui é uma medida estatística, não vamos ficar perdendo tempo com ela aqui, mas aqui, ó, ele foi de 4 para conhecimentos básicos e de 6 para conhecimentos específicos. Beleza. Isso aqui permite você, então, jogar aqui, ó, na fórmula, tá? Jogar os resultados todos nessa fórmula aqui para fazer o cálculo da nota do aluno, ó. Pega os acertos de conhecimentos básicos, foram 19. A média de conhecimentos básicos foi 12. O desvio padrão, ó, foi 4. Os acertos de conhecimentos específicos, 40. A média, 28. E o desvio padrão, 6. Com isso, você calcula, não vamos ficar perdendo tempo com a conta, dá aqui, ó, 277 pontos e meio, tá? Para esse candidato. Segura aí, nós vamos entender o desvio padrão, tá? Mas antes disso, vamos imaginar um outro candidato. Um candidato que ele gabaritou agora não conhecimentos específicos, ele gabaritou conhecimentos básicos. A questão que ele errou foi aqui, ó, em conhecimentos específicos. De novo, a mesma situação da média e do desvio padrão, tá? Também TRT 18, TRT de Goiás, último concurso. Foram esses os valores, tá? Que eu calculei. E aí você, você chega aqui, ó, e calcula a pontuação desse candidato usando aquela mesma fórmula e você descobre que esse candidato teve uma pontuação de 275. Beleza. Pontuação de 275. O que você pode observar aqui, então, tá? Vamos juntar todas as informações aqui nesse quadro para você analisar melhor. O que acontece aqui, pessoal? Esse candidato, ele errou uma questão. Esse daqui também errou uma questão. Só que a diferença de pontuação deles foi de quanto? A diferença de pontuação foi de 2,5. 2,5, tá? Essa foi a diferença de pontuação deles. A maioria das pessoas não espera que a diferença seja de 2,5. A maioria pensa o seguinte, olha, o candidato que errou uma de conhecimentos gerais, ele perdeu um ponto. O candidato que errou de conhecimentos específicos, ele perdeu 3 pontos. Então, a diferença de pontos perdidos aqui é de 2, não é de 2,5. Todo mundo acha estranho isso, né? Mas veja o seguinte, embora a diferença seja aqui realmente de 2, o fato é que a diferença de pontuação não é de 2, é de 2,5. E para quem está acostumado com prova de tribunais, sabe que meio ponto faz muita diferença na classificação, tá? Faz bastante diferença. Vamos entender então por que aconteceu isso. Veja o que aconteceu. Na prática, o candidato que errou uma questão de conhecimentos específicos, ele foi mais penalizado. Por que ele foi mais penalizado? Você descobre quem é mais penalizado fazendo a divisão entre o desvio padrão, que nesse caso era 6, e a média que aqui era 28, tá? 28. Foram 28 acertos. Foi uma média de 28 acertos. Nesse caso aqui, foi um desvio padrão de 4 e uma média de 12, tá? 4 por 12 dá aproximadamente 0,33. E 6 por 28 dá aproximadamente 0,25. Isso aqui é menor. O que significa? Agora nós vamos entender o desvio padrão, tá? Veja que a relação entre o desvio padrão e a média foi menor na prova de conhecimentos específicos. E como ela foi menor, o candidato que errou em conhecimentos específicos, ele foi penalizado. Pra gente entender isso melhor, então, volta aqui, então, pra conversar comigo. O que aconteceu, então? Você viu, anota aí já, o candidato que errou questão naquela prova onde a relação entre o desvio padrão e a média foi menor, ele foi mais penalizado. Por que ele foi mais penalizado? O que que significa, então, na prática, essa relação entre o desvio padrão e a média? Quando você tem uma relação baixa, não vamos ficar entrando em detalhes de estatística, tá? Mas uma relação baixa entre o desvio padrão e a média significa o seguinte, quase todo mundo teve um desempenho parecido, tá? Não significa que esse desempenho foi bom ou desempenho foi ruim. Quem vai dizer se o desempenho foi bom ou ruim é a média. Mas a relação entre o desvio padrão e a média te mostra se o pessoal teve desempenho mais parecido ou mais diferente. Quando você olha uma prova onde a relação entre o desvio padrão e a média é pequeno, isso significa que naquela prova quase todo mundo teve um desempenho mais parecido. Então, a média dessa prova de conhecimentos específicos foi 28 e a maioria das pessoas ficou próximo de 28. Um pouco acima, um pouco abaixo de 28, mas ficou quase todo mundo por ali. Significa que essa prova em tese foi mais fácil. Ela teve uma média alta e quase todo mundo ali estava ali relativamente próximo. E aí, o que que acontece? A FCC entende assim, tá? A FCC entende, olha, Essa prova, se ela teve uma média alta aqui, um desvio padrão que é relativamente pequeno para aquela média, significa que aquela foi uma prova onde o desempenho dos candidatos foi mais uniforme. Se o desempenho dos candidatos naquela prova foi mais uniforme, aquela foi uma prova em tese com um desempenho mais uniforme, cada questão que você erra ali, você é mais penalizado. Uma prova como a de conhecimentos básicos, onde você tinha ali uma média de 12 acertos, um desvio padrão de 4, Isso dava ali uma relação entre o desvio padrão e a média que era um pouco mais alta. Então, significa que os candidatos estavam um pouco mais dispersos. Teve gente acertando mais, teve gente acertando menos, ficou um pouco mais espalhado. É lógico que em todas as provas vai ter gente acertando mais e vai ter gente acertando menos. Só que isso pode estar mais espalhado ou eles podem estar mais juntos, né? A maioria do pessoal ficou ali mais ou menos perto da média e só um ou outro errou. Ou a maioria dos candidatos ficou afastado da média, de alguns muito acima, alguns muito abaixo. As duas coisas podem acontecer. Então, o que acontece? A FCC, ela entende o seguinte, olha, se o resultado dos candidatos foi uniforme em uma prova, ou seja, relação entre o desvio padrão e média foi baixa, então, se você mandar bem naquela prova, você vai ganhar muitos pontos. Só que se você errar questões naquela prova, você vai ser muito penalizado. É isso que aconteceu aqui. Veja que o cara que errou uma questão de conhecimentos específicos, ele foi mais penalizado do que o que errou uma questão de conhecimentos básicos. Beleza? Então, a lógica geral é essa. Se você tem uma uniformidade maior na prova, isso é dado pela relação dos padrão-média, você, se é mais uniforme, a FCC se sente mais à vontade, vamos dizer assim, para te penalizar mais se você errar a questão, mas também para te beneficiar mais se você acertar a questão. Por outro lado, numa prova que estava todo mundo muito disperso, teve gente mandando muito bem, gente mandando muito mal, aquela prova que ficou meio esquisita, resultado mais esquisito, aí não, aí a FCC vai penalizar menos. Tudo bem? Então, é isso que você precisa saber. Espero que você tenha conseguido compreender aí, com esse nosso exemplo, como é que funciona o cálculo. Infelizmente, como a FCC não divulga a média e o desvio padrão, você precisa calcular isso sozinho. Você não vai conseguir calcular isso. Você vai ter que esperar a FCC calcular. Mas, por outro lado, para você que está se preparando aí para concurso, está pensando em se preparar, o que é importante para você? É você ficar ligado no seguinte, você, é lógico que, numa prova de tribunal, você sempre tem que tentar fazer o seu melhor, sempre tem que tentar mandar bem. Só que é importante você perceber o seguinte, olha, numa prova que tiver, uma prova que for relativamente fácil, por exemplo, e todo mundo mandar bem, você não pode mandar mal naquela prova. Porque você já seria penalizado de qualquer forma, afinal, se todo mundo foi bem e você foi mal, você já está sendo penalizado, mas você vai ser ainda mais penalizado. Porque a FCC vai perceber, olha, todo mundo foi bem, esse candidato aqui distoou muito da média, então ele vai ser mais penalizado. É isso que essa fórmula aqui faz. Por outro lado, uma prova difícil, aquela prova que todo mundo mandou mal, e aí você foi lá e se destacou, você foi lá e mandou bem naquela prova. Se isso acontecer, você vai ser beneficiado, tá? Às vezes, na prova de conhecimentos básicos, que tem ali peso 1, se for uma prova muito difícil, a maioria dos candidatos for mal, e você mandar bem, você pode acabar sendo mais beneficiado do que um candidato que mandou melhor na prova de conhecimentos específicos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem aí como é que funciona. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Eu sei que esse é um assunto difícil. Fala de estatística, todo mundo torce o nariz mesmo. É assim que funciona. Mas deixem as dúvidas aqui nos comentários, beleza? Além disso, se você gostou do vídeo, clica aí no curtir. É um feedback legal para eu saber que você está gostando, que você está interagindo aí com a gente, beleza? E se você não está inscrito no canal, clica no botãozinho aí de se inscrever, porque eu estou fazendo vários vídeos gratuitos aqui para vocês, para tentar ajudar na preparação para todos os concursos aí, onde caem as minhas matérias, as matérias de exatas, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.